Este encontro de hoje com o presidente Rodrigo Maia, o ministro Paulo Guedes, é aquilo que eu falei para vocês ao longo desse ano. Não adiantava termos uma proposta na Câmara, termos uma proposta no Senado, sem ter a participação efetiva do governo. O governo federal, representado pelo ministro Paulo Guedes, tem para sugerir ao Parlamento Brasileiro as suas propostas em relação a essa nova reforma tributária do Brasil, a essa reforma que é aguardada há décadas pelos brasileiros. Hoje, nesse encontro, a gente tem a anunciar para a sociedade brasileira essa conciliação dos poderes. O Poder Executivo, através do ministro Paulo Guedes, o Poder Legislativo, através do presidente Rodrigo e da minha presença, vamos constituir uma comissão especial, mista, formada por deputados e senadores, para, em até 90 dias, conciliar um texto que atenda às manifestações e aos anseios do governo e que, construído com a Câmara e com o Senado, possamos apresentar, a partir do ano que vem, a partir do primeiro semestre do ano que vem, uma proposta conciliatória. conciliatória, essa é a palavra. Esta comissão será constituída amanhã, a indicação da Câmara de 15 deputados e a indicação do Senado de 15 senadores será feita e publicada amanhã no Diário do Senado Federal e, a partir de amanhã, essa comissão terá 90 dias para compilar tudo o que foi feito na Câmara, tudo o que foi feito no Senado, com a conciliação com a proposta do governo. O importante é que a gente possa ter, ainda no primeiro semestre, um novo sistema tributário, um sistema tributário que caminhe para a redução da tributação sobre consumo, que no Brasil é desproporcional e contra os brasileiros mais simples, e que a gente possa reorganizar a tributação da renda e possa tributar mais aqueles que têm mais recursos para pagar.